Olha a pancadinha, 25.122 de dano. É isso aí, rapaziada, você que tá procurando Xbox Live Gold, Game Pass Ultimate, jogos ou até mesmo vale-presente, primeiro link na descrição, vai lá, Global Cards, esse é o nome, você vai ser bem atendido, eu garanto. Demorou? Então vem com nós, que é sucesso, só bora. É isso aí, meus amigos, só na paz da paz, rapaziada, já no comecinho aqui, se você não tem essa arma colossal, pegue-a, porque está incrivelmente forte, tá, rapaziada? Ah, Guedes, eu sou nível 30, não tem problema, meu mano, se você conseguir pegar, pegue, porque independente do seu nível, dois golpezinhos dessa espada aqui, você já, ó, você murcha o seu inimigo, rapaziada, você deixa ele aí, ó, arriado aos seus pés, aí você vai lá e dá um ataque crítico nele, dois ataques, rapaziada, dois ataques é o que precisa pra você stunar o seu inimigo, e ainda mais com uma buildzinha que eu vou mostrar pra vocês, meus mano, fica como? Brabo dos brabos, se liga só. Rapaziadinha, meus parceiros, essa daí é a buildzinha que eu tenho pra mostrar pra vocês, tá, ó, temos três coisas aqui que eu vou mostrar como que a gente vai melhorar, como que a gente vai melhorar essa build aqui, vai dar um dano aqui, ó, um dano... Dano forte, forte, pesado, pesado. Mas antes, aquele papão paposo pra vocês, tá, precisando de runas, vai na descrição, adquira agora as suas runas, meus parceiros, pause o vídeo, vai lá e chama os contatos. Precisando de runinhas aí pra Xbox, tem? Precisando de runinhas pra Playstation, tem também. Se tiver afim de PC, chama lá e fala que tá afim de PC, que tem também. Mano, tem pra todo mundo. Joga até, joga no celular, tem também. Hei, rapaziada, o bagulho é brabo, beleza? Então, brincadeiras à parte, se tá precisando de runas, é só chamar na descrição e adquirir suas runas aí, fechou? E, galera, é o seguinte, novamente, no dia 1º de julho, livezinha pra sortear aí 10 Game Pass Ultimate de dois meses pra galera aí, tá, que tiver interesse, beleza? Como é que faz pra participar? Só entrar na live e já era, só isso, tá? Não tem Xbox, vai participar do mesmo jeito. Se ganhar, você faz o que você quiser, dá de presente pra um amigo, enfim, ou faz aquele famoso troco. Beleza pura? Então tá aí, livezinha dia 1º de julho, fechou pra nós? Muito obrigado, Global Cards, por estar disponibilizando pra mim 10 códigos pra eu sortear pra vocês. Vamos lá. Rapaziada, aqui ó, arma colossal braba, tá bom? Vamos usar aqui qualquer espada com acêpico, eu tenho que ativar acêpico aqui, que eu não tenho. Vamos usar um selo, tá? E também vamos utilizar um cajado, porque a gente vai colocar um feitiço no chão, tá bom? Máscara branca de varrepa, potencializar o nosso dano de sangramento, porque a gente vai usar sangramento. Fragmento do Alexander, tá? Talismã escorpião mágico, porque por incrível que pareça, isso aqui é meio mágico, né? O ataque especial dessa espada aí, dessa arma colossal. Talismã da espada do ritual, pra aumentar o nosso dano, tá bom? Exultação do Lorde de Sangue, por causa da perda de sangue ali da acêpico, tá? Do bagulho de sangramento. E também, lágrima rachada envolvida por magia e lágrima rachada por espinhosa, tá? Eu vou só ativar a acêpico na espada aqui e eu já volto a falar com vocês aí. Aguenta o coração, meus parceiros. É isso, rapaziada. O que vocês vão fazer agora, meus parceiros? Vamos pegar aqui a espada que tá com a acêpico, tá? Vai colocar nas duas mãos. Fechou? Colocou nas duas mãos aqui, ó. Pimba! O que vocês vão fazer agora? Pega o selo, tá? Ativa aí o voto dourado. Tá bom? Ativou o voto dourado. Vocês agora vão ativar o Ivo de Xabriri. Ativou o Ivo de Xabriri. Vocês vão encher a vida de vocês. Vão dar um gole aqui no elixir magnífico. Vão pegar agora o cajado. Colocar a terra mágica no chão. E aí, meus parceiros? É só vocês arregaçarem. Olha aí. Tum! Pimba! Pimba de novo. 8.243 de dano, tá? Quer ver um dano maior? É porque esse bicho é casca... Esse bicho é casca grossa, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aí. Quando o inimigo é vulnerável a esse ataque... Olha até onde que chega. Se liga. Aí, rapaziada. Se liga. Terra mágica. Olha o que acontece quando o inimigo é vulnerável, meus parceiros. Se liga na pancada que vai. Ó. Ó. Ó a pancada. Ó a pancada, rapaziada. Olha a pancada. Olha a pancada. Olha a pancadinha. 25.122 de dano. Quando o inimigo é vulnerável a esse ataque, tá? A coisa boa que eu falei pra vocês, rapaziada, é que, mano, ó... Dois golpezinhos. Se liga só. Ó. Um golpezinho. Dois golpezinhos. Ó. Três golpezinhos. Na verdade, aqui precisou de três, né? Mas, geralmente, é dois, né, mano? Dois já vai. Dois golpezinhos você já consegue estunar com os seus inimigos. Vamos mostrar pra vocês, tá? Que, mano... É isso. É brabo. Se liga. Mais uma vez aqui, novamente. Então, vamos lá, rapaziada. Ah, Guedes. Mano, eu tô no boss. Não tem como montar tudo isso. Realmente, se você estiver no boss, você não tem tempo pra montar toda essa parafernália toda aí, né? Mas aí vocês montam as paradas que é mais rápido, mano. Tipo, o Voto Dourado, tá ligado? Aqui, ó. O Voto Dourado. E o Ivo de Xabriri. Vocês colocam a Mimiki pra apanhar lá à toa. Usa esses dois golpes aqui, ó. Não precisa ativar mais nada, tá ligado? Se quiser ativar aqui também, ó. Vocês podem ativar, tá ligado? Aqui, ó. Pra aumentar um pouquinho. E já era. Se liga. É dois golpes que vocês precisam, tá, rapaziada? Pra vocês poderem stunarem, ó. Tá vendo? Estunou. Aí já era. É só vocês irem e fazer o ataque crítico. Tá bom? É dois golpes, mano. É dois golpes o que precisa, rapaziada. Pra stunar. É que naquele gigantão foi três. Mas geralmente é dois. Fechou? Fechado? Tamo junto, então. Aquele abraço por trás. Muito obrigado pelo seu like. Muito obrigado pela sua inscrição. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Guerdão. Tamo junto. Aquele abraço só vai. Tudo nosso na deles. Fui. Muito obrigado. Aí até um futuro breve. Uhul!